O aplicativo de mensagem, o WhatsApp, tem sido cada vez mais utilizado como ferramenta por criminosos para aplicação de golpes. Um dos mais comuns é o do empréstimo de dinheiro, inclusive utilizando nomes e fotos de figuras públicas. O caso mais recente foi registrado na cidade de Vila Nova do Piauí, onde o nome e a foto do ex-prefeito estavam sendo utilizados pelos criminosos, do ex-prefeito Edilson Brito. Ao vivo, quem vai trazer detalhes para a gente sobre esse assunto é a equipe de reportagem da Valéria Noronha, que mais uma vez já segue posicionada comigo no telão. Olá, Valéria. Boa tarde. Boa tarde novamente, Clebson. E para você que nos assistiu do outro lado da tela, Clebson, crime recente acontecendo lá na cidade de Vila Nova do Piauí, utilizando o nome do ex-prefeito e a foto dele de um número desconhecido pelo WhatsApp, que é do estado do Ceará. Inclusive, nas mensagens trocadas, havia ali um pedido de transferência do valor de R$ 699,00, que segundo os criminosos, seria para o pagamento de uma funerária. O ex-prefeito divulgou nas redes sociais uma mensagem dizendo para que as pessoas não caiam naquilo, que não transfiram nenhum valor porque se trata de um golpe, mas não é o primeiro que envolve prefeitos e outros políticos. A gente vai relembrar agora outros casos que aconteceram também na região aqui de Picos, macro-região. Desse caso que a gente vai falar do deputado federal, Florentino Neto, que utilizaram o número do WhatsApp dele para que dessem dinheiro, doações de pessoas que teriam sido contempladas, para que ajudassem essas outras por meios de doações. Já o ex-secretário de Saúde, na época, alertou as pessoas que receberam essas mensagens de que se tratava de um golpe. Em abril, o alvo foi o prefeito da cidade de Geminiano, Herculano Edmilson de Carvalho. Os criminosos entraram em contato com pessoas próximas dele, pedindo empréstimo de dinheiro. E um dos contatos foi feito com o secretário municipal de finanças da cidade, que suspeitando do golpe, imediatamente ligou para o Herculano para alertá-lo. Ainda no mesmo mês, a gente teve o prefeito de Jaicócio, o prefeito Ogilvan Oliveira, mais conhecido na região como Neném de Edith. Ele teve a foto aí do WhatsApp e o nome sendo utilizados para uma mensagem falsa numa conta de aplicativo, também do WhatsApp, pedindo valores em dinheiro. O DDD do número era de 87, ou seja, de Pernambuco. A gente falou com o delegado Humberto Macro, titular da Delegacia de Combate a Crimes Virtuais, que dá o passo a passo para que as pessoas não caiam nesse tipo de golpe virtual praticado pelo WhatsApp. Vamos acompanhar. Hoje os criminosos aproveitam para utilizar dessa ferramenta de perfis falsos e criar avatares clonados de Instagrams para abordarem as vítimas. Através dessa ferramenta do Instagram, eles conseguem abordar vítimas para obter lucro, para cometer difamação, ameaças. E todos nós estamos sujeitos, principalmente aqueles que têm uma vida pública um pouco mais aberta. Elas são alvos preferidos desses criminosos. O delegado falou aí de casos de golpes realizados pelo Instagram. E a gente tem acompanhado também pessoas que sofrem hackeamento das contas no Instagram, que acabam sendo divulgadas mensagens de leilões, de vendas de imóveis, mas para que as pessoas fiquem alertas, tá? Porque essas vendas não acontecem tão facilmente assim. E aí verifica logo, tenta entrar em contato com a pessoa que você conhece, né? Ou que está sendo utilizado ali como laranja para aplicação desses golpes. Tenta entrar em contato com essa pessoa. Pergunta se é ela mesmo. Por que você pode estar ali entrando nesse ciclo dos golpes virtuais que estão sendo praticados cada vez mais, principalmente pelos aplicativos e redes sociais. Essas foram as informações. Clebson, eu volto com você. Tenha uma ótima tarde. Tchau, tchau.